O Senhor te enche do Espírito Santo cada dia mais em nome de Jesus Grávida! Eu grávida! Não, 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 não. Desce! E agora? E agora? Hoje tá a hora! Grávida! Não! 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 Certo tinha uma jovem Bem jovem me disse Fernanda Estou grávida e agora Suas mãos eram negras e frias tremiam, suavam Buscavam as minhas mãos Ela me revelou que chorava e pensava em aborto Ela me revelou que chorava e pensava em morte Ela me revelou que chorava e pensava no cara Sozinha Chorava Eu sei como difícil pode ser A dor de quem não fez por merecer Eu sei o que é querer e não poder O que é sonhar com uma criança em meu ventre Falei do sonho que era conceber Contei quantos perdi sem merecer Chorei E implorei em oração Não bate essa criança inocente Ela foi escolhida dentro do teu ventre Eu sou a voz que você nunca ouviu Mamãe, o beijo que nunca te traiu Eu sou o que eu sou E quero ser como você Sei seu maior presente Me deixa nascer Oh, 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 oh Obrigado. Obrigado. Obrigado.